Opa, beleza? Olha, hoje vamos falar sobre uma ferramenta que tem o poder de transformar estranhos em amigos, leads e mentorados. O storytelling. Sim, amigos, as histórias não são apenas para colocar as crianças na cama. Elas são a chave dourada que abre corações e carteiras. Bom, primeiro, vamos esclarecer uma coisinha. Storytelling não é sobre inventar contos de fadas. É sobre autenticidade. É pegar suas experiências, suas lutas, suas vitórias e tecê-las em algo que ressoa com as pessoas. Por quê? Porque quando você conta uma história que vibra com as coisas do seu coração, que a pessoa sente que é autêntica, que você vivenciou aquilo, você cria uma conexão. E essa conexão, queridos mentores, é o que faz as pessoas pensarem assim, nossa, ele realmente me entende. Essa é a chave. Mas como você faz isso? É bem simples, tá? Você se lembra daquela vez que tudo deu errado, mas você saiu mais forte depois de tudo isso? Ou quando você teve aquela epifania que mudou tudo à sua volta? Essas são as histórias que você compartilha. Por que isso impacta seus leads? Porque eles estão onde você estava naquele momento. Eles estão buscando a luz no fim do túnel. E com suas histórias, você mostra a eles que não só a luz existe, mas você tem um mapa. E aqui vai o segredo mágico. Vulnerabilidade. Sim, pode parecer assustador, mas é aí que a mágica acontece. Quando você se abre, você convida os outros a fazerem o mesmo. E quando o seu lead se vê em sua história, quando eles sentem a verdade em suas palavras, a confiança nasce. E essa confiança, meus queridos amigos, é o que transforma um lead curioso em um mentorado comprometido. Então, da próxima vez que você estiver conversando com um lead, preparando um conteúdo para redes sociais ou um artigo de blog, abra seu coração e conte uma história. Ou melhor, conte a sua história. Porque no final do dia, os fatos dizem, mas as histórias vendem.